E olha, o rei do baião, Luiz Gonzaga, foi um ícone da música nordestina e uma figura central na popularização do forró pelo Brasil e além. Nascida em Exu, no Pernambuco, em 1912, Gonzaga cresceu imerso na cultura do sertão nordestino, absorvendo suas tradições musicais. E a sua carreira decolou na década de 40, quando começou a gravar seus primeiros sucessos, misturando ritmos como o baião, o xote e o chachado. E hoje estamos recebendo esse escritor maravilhoso, Paulo Vanderlei, que pra mim é uma honra estar ao lado dele, pra falar sobre o seu livro, que conta a história do rei do baião. Boa tarde, meu querido, seja bem-vindo com esse lançamento aqui poderoso, viu? Que prazer, você tá sabendo das coisas, viu? Demais! Sabe como é jornalista, e ainda mais quando a gente vê algo nesse estilo. E, gente, nesse estilo eu nunca nem vi, olha só. Olha o tamanho desse livro que vem aqui, trazendo aqui, Luiz Gonzaga do Nascimento. E essa caixa, ela é uma obra inédita do Mestre Pediceleiro, esse desenho da arte de couro. Mestre Pediceleiro é o maior artesão brasileiro vindo hoje da arte de couro, fez peças pra seu Luiz Gonzaga. E aí são quase 4 quilos, essa caixa de quase 4 quilos de materiais. Eu tô vendo aqui, dá pra malhar com ela, viu? E olha, mas também Luiz Gonzaga, 110 anos de nascimento. 110 anos. Vamos contar como tudo começou, porque a gente tá vendo aqui quando começa a abrir. Olha só, pra você, inclusive, que é fã. Olha aí, como o doutor Luiz Gustavo, que eu sei que é fã de Luiz Gonzaga, né? Olha só. Luiz Gonzaga, o doutor Luiz Gustavo também é Luiz, né? É Luiz e tá com a sanfona, né? Tá com a sanfona, forrozeiro, embaixador da nossa cultura aqui no Piauí, junto com o Iso Serrani. Ele é demais. É um grande admirador. E essa carteira, olha, pra começo, foca aqui na minha mão, porque essa carteira, gente, ela aqui toda inspirada, olha só, é uma carteira realmente de Luiz Gonzaga. Aí quando você abre aqui, ó, os documentos, aí tem até, olha, Guedes, três mordidas. O porta-retrato aqui de Luiz Gonzaga. O retrato de 3x4 do seu Luiz Gonzaga. E aí dentro dessa carteira... Nenhuma carteira real não vem desse jeito, porque não tem esse porta aqui, porta 3x4, né? Mas é pro povo conhecer como eram as carteiras antigamente. Antigamente, devia voltar a ser assim, né? Pois não é, menino. E aí dentro da carteira vem o cartão do banco do seu Luiz Gonzaga. Olha aqui o cartão do banco. Vem o documento do carro. Olha aí o documento do carro. Como se a pessoa tivesse... Tá aqui, ó, o documento do carro. Tá aqui, ó. Não mudou muito, olha, arrasou. E vem até dinheiro. Nós criamos uma cédula. 110 Gonzagas. Olha aí, que tudo. Coisa difícil de se ver hoje em dia também, que é tudo no Pix, né? Pois não é. Olha só, gente. Então acaba com o polívio, já vem com cartão, já vem com dinheiro e ainda vem com a... Minha gente, você é... Paulo, e conta aí pra gente o que vem mais, hein? Ainda as cópias dos... Nós colocamos todas as capas de todos os compactos que o seu Luiz Gonzaga lançou. Capa e contracapa de todos os discos. Olha que bacana. Que são um trabalho de pesquisa, mano, que vem a muitos anos. Isso que eu ia perguntar, como foi que surgiu, né? Essa ideia de escrever um livro pra o rei do Baião. Olha só. Essa ideia, essa pesquisa do seu Luiz Gonzaga, ela vem desde que eu me entendo de gente. Eu morei em Axu. Foi? Axu, a terra do seu Luiz Gonzaga. Sim, nasceu em Pernambuco. O meu pai foi gerente dele do Banco do Brasil. Foi mesmo. E eu tive... Eu tenho até um retrato com ele, que tá aqui no livro. Tem uma foto com o seu Luiz Gonzaga. Ele chegou a almoçar na minha casa, então... Foi mesmo. Eu cheguei a conhecer o homem. E a gente sabe, gerente de banco, hoje em dia também, né? Mas antigamente era algo tipo assim... Era o prefeito da cidade. Ah, era quase que o dono da cidade. Olha aí que maravilha aqui também. Esse é um cartaz dos anos 50. Isso aí é um convite que vem dentro do livro, que foi um evento que aconteceu aqui em Teresina. Esse convite aqui, ó. Foi aqui em Teresina. Aí vem também com foto autografada. Você conseguiu resgatar tudo isso? Tudo isso. Mas teve contato também com a família? Com a família, com o Daniel, com o Rosinha, com os amigos. Olha aqui, ó. Essa aqui é a partitura de Asa Branca. E é detalhe, olha aqui, ó. Tem a partitura, tá vendo as notas. Tá vendo as notas musicais. Aqui é o ingresso da apresentação em Paris. O posto da apresentação em Paris. Olha só. O contrato dele da Rádio Nacional. Aí, pra falar em posta, dentro do livro, as pessoas estão colocando na parede, vem até um posta mesmo. Ó, com o slogan do livro. Valeu a pena, dá gosto, seu cantor, seu povo. Olha aqui, incrível. Vou passando aqui rapidinho, que é muita coisa, tá? Não, é muita coisa. Tô chocada. E aí vem as capas de todos os LPs, capa e contracapa de todos os discos. Meu Deus do céu. E a gente nem chegou no livro ainda, tá? Nem chegou no livro. Aqui é só um spoiler até chegar o livro. Todas as capas e contracapas. E todas as contracapas. Muito bacana. E um resumo de todas elas aqui da parte final, olha só. Da parte final, exatamente. As coletâneas. E agora sim. E agora vem um livrão. Menino. Por isso que pesa tanto, viu? Olha só. E muita história pra contar. Valeu a pena. Dá gosto ser o cantor do seu povo. E como, viu? E a grande característica desse livro é que ele é um livro multimídia. Em várias páginas do livro, nós temos QR Codes. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Olha, eu fiquei encantada com isso. Ó, nós temos aqui QR Codes. Ó, cada página que você vai lendo tem um QR Code. E esse QR Code, quando você direciona a câmera do seu celular, o que que acontece? Você escuta a voz do próprio Luiz Gonzaga, a maravilhosa voz do Rei do Baião, contando a sua vida pra gente. Contada pelo próprio Luiz Gonzaga, a primeira pessoa. Você, além de autor, escritor, desculpa, você é um artista, vou te dizer. E muito criativo, viu? E nesse livro nós gravamos com 110 pessoas, com o Lenine, com a Elba, gravando as entrevistas. Lenine também, que massa. João Paulo de Moreno, João Bessa. E vamos falar então do lançamento no Teresina Shopping, na Praça de Eventos, dia 26 de março, 7 horas da noite, ele e o próprio, trazendo pra gente aí Luiz Gonzaga, 110 anos do nascimento. Que marco, hein? Vai ser daqui a pouquinho, no Teresina Shopping, 19 horas, vou fazer uma palestra, contando o processo de criação do livro, vou autografar os exemplares. A primeira edição desse livro esgotou rapidinho, já estamos na segunda edição. E a gente tá rodando o Brasil, levando a nossa cultura. E quando a gente fala de Luiz Gonzaga... E te digo, você vai pro mundo todo, viu? Porque quando muita gente que ainda não viu descobri, vou te dizer, gente, isso aqui é uma joia rara. A gente tá com um evento agora em maio, a gente deve ir pra Portugal e Paris, fazer algumas palestras, e levar a cultura nordestina pra esse mundo todo. Eu digo que o seu Luiz Gonzaga foi o nosso primeiro grande representante, e foi ele, o seu Luiz Gonzaga, que botou o Nordeste no mapa do Brasil. Então nós devemos muito ao Rio do Baião. Por isso que eu digo, aqui é uma joia rara, viu? Gente do céu. E olha, foi muito bom estar com você, obrigada, sucesso lá no lançamento, o privilégio é nosso, tá? Estaremos lá conferindo todos os detalhes e deixaremos aqui as redes sociais do Paulo e também o canal do YouTube pra gente deixar tudo pra você conferir essa entrevista e ter acesso também a todo esse material grandioso, viu? Parabéns mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez. O Instagram é paulovanderlei, um darline, né? Sim. O nosso site é luizlulagonzaga.com.br. Eu tenho esse site, eu sei que eu tinha, 17 anos de idade. E eu lhe digo, onde ele está? Ele tá muito orgulhoso do seu trabalho aqui, viu? Ah, viva o Mestre Lua. Nossa luta tem uma causa, né? Essa causa é muito maior que o Mestre Lua. Não tenho dúvida. Viva o seu Luiz. Obrigada.